Ou você é você mesmo Você não tem coisa melhor pra fazer não? Não Ficar aqui vendo esses vídeos merda? Vai lavar uma louça ou tentar fazer alguma coisa que preste? Você ainda tá aqui? Então tá, você quer continuar aqui? Então tá bom, então vamos começar Oi, oi, oi Cara, eu tô muito feliz, tipo muito feliz mesmo Eu sempre fui um tremendo merda nessa vida toda E nunca tive amigo Só que dessa vez é diferente, é diferente Eu tenho amigos, eu tenho, eu tenho, eu tenho amigos E hoje, com muita alegria, com muita felicidade Eu vou mostrar pra vocês os meus amigos novos Que eles estão aqui em casa, coisa de quem tem amigo Nunca pensei que ter amigo fosse algo tão legal Mas agora eu tenho, eu posso esfregar, ó, tem amigo, tem amigo No caso, pra mim, você esfregar o mamilo significa que você tem amigos E mano, eu não sei como começar esse vídeo, sério Tá rolando muitos sentimentos aqui Eu quero dedicar tudo isso pra minha mãe Não, mentira Eu quero dedicar tudo isso a mim Porque eu sou incrível e eu consegui Vocês sabem que eu tenho um amigo, né Que é o... Sério, você não lembra do meu nome? Ai, eu não acredito Jorginho É, o Jorginho É Jorginho é o meu melhor amigo Não é, Jorginho? Ah, tá, 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 tá bom Melhor amigo Vem cá Teu cu A gente já se conhece há sete anos, cara Ah, o quê? Sete anos? A gente se conhece há oito anos Há oito, oito anos A gente tem uma amizade muito legal Não, não temos não Só que eu precisava de mais amigos Ah, se você já tem eu, você já tem tudo Porque se você tem uma vida triste Cara, arrume amigos Sério, você vai sentir muito melhor Então eu quero apresentar pra vocês agora o meu novo parça O novo cara que vai me ajudar nos assaltos O cara que vai mudar toda a minha vida O... Carlinhos Ah, esse Fala oi, Carlos Pra eles É Bom, ele não fala muito, sabe Ele é meio quieto mesmo Só que ele sabe fazer uma coisa muito legal Carlinhos, ele sabe dançar Ah, tá legal Eu também sei dançar, tá bom Ele passou anos na Escócia e na Rússia Aprendeu com os melhores professores A arte milenar da dança Então vai, vai Carlinhos Ah, credo Tá uma merda Ah, calma a boca, Jardim E eu e eu e o Carlinhos não nos conhecemos do nada Eu tava andando pelas ruas, tal, leve, solto e livre Aí eu trompei com ele E ele disse apenas uma palavra A gente se tornou amigo Carlinhos, você é demais E eu tenho mais um amigo É Cara, eu amo ele Ele é muito engraçado Tipo, muito engraçado mesmo É, é Eu também sou engraçado Eu também sou engraçado É Cara Eu também sou engraçado Eu sou engraçado Eu sou engraçado O que o ovo novo diz pro ovo velho? Ovo Eu sou engraçado Eu sou engraçado Cara, ele é demais Ele é o Rodriguim Ele é muito legal E ele também está aqui Porque quando a gente tem amigos Eles vêm pra nossa casa Só quem tem amigos sabe Fala oi pra eles, Rodriguim Uhul É É Ha, ha, ha Oh E aí, molecada Eu tenho uma piada aí pra vocês Que ela quer que tem 50 pernas e não anda É, são 25 cadeirantes Você é demais, Rodriguim Ah, sim Você é demais Eu falei Ele é muito engraçado E eu conheci ele catando lixo na rua E a gente se tornou os melhores amigos Ah, não, não, não Peraí Como assim Eu sou o melhor amigo dele Eu sou o melhor amigo dele Eu já conheço Eu já cheguei Ele não corre Eu sou o melhor amigo dele Não, você é o melhor Você é o bagulho Ah, não Você, você, você São os meus melhores amigos Ah, tá Tá bom Tá isso, gente Eu queria muito Apresentar eles pra vocês Talvez Eles possam aparecer nos próximos vídeos Não sei Não sei Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Minhas redes sociais Sempre vão estar na descrição do vídeo É nóis que fode É nóis o rolê Até o próximo vídeo Aí, ô Que idiota Ele vai pagar, gente Tá, tá Vou esperando, viu Ele não me paga Há oito anos já Ah, o quê?